Mais alguém aí tá ansioso para o novo filme de Godzilla desse ano? E bem galera, começando o novo vídeo aqui pro canal, pedido de inscrito, e é um pedido bem antigo, só que algumas outras pessoas já fizeram esse pedido mais recentemente, que no caso é o Baby Godzilla, ou Godzilla Junior, que é da era Hansa e que é quando descobrimos que o Godzilla pode se reproduzir. E assim ele ganha um filho, que é mil vezes mais bonito e melhor do que o Menila. Meu Deus, o Menila é uma desgrama na era show, ainda bem que abandonaram ele. Tá certo que deixaram ele mais bonitinho na era Millennium, mas o Baby Godzilla é melhor. E se você é inscrito antigo e inscrito novo, já deixa o seu like, se inscreva no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo, e também ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, vocês mesmos, quase cutuquei os dois olhos de alguém aí, receberão o mais rápido possível. E compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. E pra fazer o nosso Baby Godzilla, no caso, é a primeira fase dele, que é quando ele acaba de sair do ovo no filme, se eu não me engano, é Mechagodzilla 2. Eu não entendo esses títulos assim do Godzilla, porque o Mechagodzilla apareceu mais umas 3 ou 4 vezes na era Showa. Aí na era Hansei, tipo, Mechagodzilla 2. Sei lá, é o filme que aparece o Mechagodzilla e o Rodan junto do Godzilla. E essa é a fase de quando o Baby Godzilla acaba de sair do ovo. Pra separação de membros dele, é o seguinte, é uma separação diferente, já que como ele é uma criatura que acabou de sair do ovo, um recém-nascido, então é o seguinte, é um corpo gordinho, pernas curtas e gordinhas, braços curtos, pescoço longo e cauda mais ou menos longa, porque ele é recém-nascido, então a cauda não é tão comprida assim. E já vai comentando por onde que a gente começa a modelagem. Vou te dar 5 segundos pra comentar aí por onde que a gente começa a modelagem. Foi mal, gente, eu não consigo esperar muito. Se você comentou que é pelas pernas, você acabou de errar. Se você falou que é pelos braços, também errou. Porque hoje a gente vai começar pelo tronco dele, sim, vocês não ouviram errado, vamos começar a modelagem diferente hoje. Vamos começar pelo tronco. Primeiramente a gente vai adicionando massinha aqui na parte de baixo do corpo dele, que é pra deixar ele gordinho, até porque ele é um recém-nascido. E, bem, 90% dos animais recém-nascidos são mais rechonchudos do que a fase adulta, eu acho. Então a gente adiciona uma boa quantia aqui na parte da frente do tórax dele, e uma quantia um pouco maior na parte de baixo do quadril, ó. Dessa forma, desse jeito, aqui vai ficar mais ou menos assim. E aí eu tenho uma novidade pra vocês, galera. Terminei o episódio 4. Bom, terminei de fazer o stop motion. Aliás, faltou ainda uma pequena cena, mas ele já tá praticamente pronto pra começar a editar. Então, daqui a alguns dias, fiquem atentos, mas vai ter um vídeo com bônus no final. E se é bônus, ah, meu parceiro, é episódio da série, né? Ó, a gente vai adicionando massinha aqui no corpinho dele. Agora vamos passar pra cauda, adicionar só um pouco, já que a cauda dele é curta. Aqui, dessa forma. E eu não sei vocês, mas tipo, quais seriam as classificações básicas dos kaijus, ou então titãs, tanto do Monster Verso quanto do Pacific Rim? Bom, Pacific Rim nem tanto, né? Porque eles já são kaijus. Eu tenho uma classificação mais ou menos assim. Tudo que parece com os bichos de Pacific Rim é kaiju. Tudo que parece com os bichos de Godzilla é titã. Conseguiram entender? Então, qual seria uma classificação, tipo assim, Godzilla, tipo, sei lá, réptil marinho gigante, dragão do mar, alguma coisa assim. Tipo, uma classificação do que seria o animal em si, e não só falar Godzilla, Rodan, Mofra. Conseguiram entender? Então, tipo uma classificação, por exemplo, Mofra. A classificação, mariposa do reino natural. Uma coisa mais ou menos assim. Ai, meu Deus, quase que eu causei uma destruição aqui, quase que eu mandei vocês tudo pro chão. Foi mal, galera. Foi meio acidental agora. Não, agora a gente adiciona um pouco de massinha. Quer dizer, um pouco não, né? Uma quantia grande de massinha na coxa dele. Porque o Godzilla da era, Hensei, ele é bem coxudo, digamos assim. Não tanto quanto o Shin Godzilla e o do Singular Point, né? Mas, rapaz do céu, o bicho, o filhote aqui tem uma coxona bem grande. E assim, na minha opinião, a escala do Godzilla Jr., ou então do Baby Godzilla, chame como preferir, é que quando fala Godzilla Jr., parece que tá falando do Zilla Jr. Aí dá uma pequena confundida. Então, uma forma de você não se confundir é o seguinte. O Baby Godzilla, ele tem duas fases, que é quando ele tá no filme do Mechagodzilla, e quando ele tá no filme do Space Godzilla. Aí ele tem aquelas duas fases lá, que é ele fofinho. Aí quando ele chega no filme do Godzilla vs. Destroyer, aí ele se torna um Godzilla Jr. Aí eu acho que faz sentido até. Ok? Aí agora a gente adiciona um pouco de massinha aqui, ó. Na parte de trás da coxinha dele. Da coxinha não, da panturrilha dele, pra fazer o volume da própria panturrilha. Aí a gente dá uma afinadinha, ó. Desse jeito. E uma coisa que eu vi que me estranhou um pouco, porque esse Baby Godzilla, ele é da era Hensei, e o Godzilla na era Hensei, Showa, e entre outras eras, a maioria deles, desses designs, tinham quatro dedos nos pés. Só que o Baby Godzilla, ele tem três. Isso me confundiu bastante. Eu acho que era pra, digamos, referenciar a história lá de Godzilla vs. Biolante. Acho que era pra referenciar um pouco a história lá de Godzilla vs. Biolante, que o Godzilla, ele vem do Godzilla Sauros. Aí ele tem, tipo, três dedos, mas quando ele sofre a mutação devido à radiação, ele ganha o quarto dedo. O quarto dedo que fica na região interna aqui da perna, puxa pra cá e vira um dedo maior. Pelo menos é essa a explicação que eu tenho, né? É mais ou menos isso. Ou então, o Godzilla Jr., ele passa por, tipo, uma metamorfose, porque, digamos, uma semi-metamorfose, né? Porque ao longo dos filmes, conforme ele vai aparecendo, ele tá totalmente diferente do filme anterior. Tanto porque ele cresce, tanto pra ficar mais parecido com o que é o Godzilla em si. Aí vai ficar mais ou menos assim. Ok, a gente dá uma arredondada aqui na ponta do dedinho dele. E, cara, ele é muito fofinho, o Baby Godzilla, velho. Ele é a melhor definição de um filhote de Godzilla. Os do Zilla Jr. também são uma definição muito boa do que seria um filhote. Tipo, é uma coisinha mais cabeçuda, um bichinho mais gordinho, pequeno, magrelinho. Conseguiram entender? Então, eu acho que faz jus ao que seria um filhote de Godzilla. Agora, o bracinho dele, a gente adiciona um pouco de massinha aqui, ó. Desse jeito. Dessa forma, ó. A gente adere aqui. Desse jeito. Pronto. A gente dá uma dobradinha aqui. Dobramos mais uma vez aqui. E achatamos aqui a ponta da mãozinha dele. E alguém gritou na minha rua. Quem foi, eu não sei. Eu só sei que eu ouvi. Não, a gente... Pra fazer os dedinhos dele, a gente só adiciona a massinha ciana aqui, ó. Dessa maneira. Ok. Desse jeito. Pronto, ó. Aí, é só ir adicionando três minhoquinhas na ponta aqui da mão dele. É pra fazer os três dedos principais. Aí, vai ficar mais ou menos assim. E é basicamente isso, por enquanto. Aí, é pra fazer as garrinhas, tanto dos pés quanto da mãozinha dele. É só fazer o que? A gente pega um boleador. Fazemos um furinho em cima dos dedos. Daí, então a gente pega a massinha cinza claro. Colocamos aqui, dessa forma. Daí, a gente retira um pouquinho do excesso. O mísero excesso que a gente tem. Daí. E pronto, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí, galera. Continuando a modelagem aqui do nosso querido Baby Godzilla. E como podem ver, eu já fiz aqui a parte inferior do corpo. Que é só massinha cinza claro. Fiz todas as garrinhas. Também fiz os dedinhos extra. Aqui, ó. Da lateral interna do pé. E também aproveitei e comecei já a fazer a cabeça. Que é uma coisa simples. Só que o que é chato é ficar modelando até chegar no formato certo. Então, vamos lá. Quando vocês terminarem de fazer o corpo. Vocês só vão colocar a massinha cinza claro. Em toda a região inferior do corpo. Desde a ponta aqui da cauda. Mais ou menos aqui. Chegando próximo da panturrilha dele. E um pouco acima de onde vocês vão recortar a boca. Ok? Pra fazer a cabeça dele. Eu vou estar usando uma massinha aqui. Adjacente. Pra deixar no formato aqui. Pra ver como é que tem que ser feito. Ó. Vocês vão pegar a ponta do corpo dele. Que vai ser a ponta do pescoço. E vão achatar um pouco aqui, ó. Essa parte. E vão alisar. Porque ele tem olhos grandes. Então, a boca dele acaba perdendo um pouco do espaço na cabeça. Daí. Tem que ficar mais ou menos nesse formato aqui a cabeça, ó. Parecendo um, digamos, sapato. Então, a gente puxa um pouco da massinha aqui na lateral, ó. Dessa maneira. Daqui, ó. Desse jeito. Dessa forma, ó. Daqui. Vai ficar mais ou menos assim. E a ponta do focinho, a gente dá uma apertadinha assim. Empurramos um pouquinho pros lados. Ok? Que é pra dar uma certa alargada. Daí. Tem que ficar mais ou menos dessa forma aqui a cabeça dele. Daí, então, com uma esteca ou então um bisturi, vocês vão fazer o recorte da boca. Que é basicamente nesse ângulo aqui. E vão retirar um pouco da massinha da região interna da boca. Da boca. Pra substituir um pouco aqui na parte inferior do maxilar. Por massinha vermelha. Que vocês só vão ter que colocar a massinha vermelha aqui dentro. E como a ferramenta aqui é pontinha de silicone. A gente basicamente alisa tudo aqui assim. E espalhamos a massinha vermelha dessa maneira. Para os olhos, a gente vai precisar fazer o que? A gente vai pegar um boleador. Não muito grande. E vamos ir apertando aqui assim, ó. Dessa forma, a cara dele. Ó. Desse jeito. E são olhos grandes, tá? Não poupem espaço pra fazer os olhos. Porque ele é bem zoiodinho. Não, aí vai ficar mais ou menos assim. Aí, na lateral, vocês vão colocar uma pequena minhoquinha de massinha branca. Ou cinza claro. E por cima, vão colocar uma bolinha de massinha vermelha. E por cima da bolinha de massinha vermelha, a gente faz um pequeno furo aqui com um boleador. E colocamos uma bolinha de massinha amarela. Porque ele tem camadas. Ele tem camadas aqui no olho. Tem a parte que é branca, a parte que é vermelha, a parte que é amarela. E a parte que é preta. Impressionante. Colocar um pouquinho mais de massinha, porque o olho dele tá um pouquinho pequeno. Daí, colocar aqui a bolinha de massinha amarela. Desse jeito. Aí a gente dá uma espalhadinha. Pronto. Daí, então, com um boleador, nós pegamos aqui. Novamente, nós furamos. Furamos não, né? A gente faz aqui a cavidade. Só que dessa vez na parte amarela. Desse jeito. E colocamos uma bolinha de massinha preta, ó. Dessa forma. A gente coloca aqui. Desse jeito. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim. Agora que eu tô vendo que deu uma exagerada aqui no olho. Ficou um pouquinho pra frente demais, ó. Conseguem ver? Bom, vai vir as outras partes em volta. Que são, no caso, umas minhoquinhas de massinha ciana. A gente pega uma minhoquinha aqui, assim, ó. Desse jeito. Colocamos aqui embaixo do zóinho dele. Dessa forma. Desse jeito. Aí a gente coloca um pouquinho aqui por cima também. Pra realçar aqui a pontinha do olho. Dessa forma. E aí a gente coloca também uma minhoquinha. Só que essa minhoquinha aqui a gente não adere. A gente simplesmente coloca aqui. Calma. Deixa eu refazê-la. Porque ela tá grande demais. E aí... Desse jeito a gente... Ai, meu Deus. Ficou muito fino. Ok. E aí a gente coloca aqui. Damos uma aderida. Não uma aderida pra alisar o ponto de retirar tudo. E eu fui retirar uma pontinha ali que ficou em excesso. Acabei tirando tudo de uma vez. Impressionante. Daí... Mais ou menos assim. Daí então, com alguma ferramenta pequena... Calma aí. Pequena não. Uma ferramenta que é a pontinha de silicone. A gente vai aderindo aqui em volta do olho dele, ó. Dessa forma. Desse jeito. Pronto. A gente aderiu aqui o excesso da massinha. Ok. Dessa forma. A gente dá uma apertadinha aqui. Calma. Deixa eu retirar um pouco. Pronto. Aí a gente arruma aqui essa pontinha. Dessa forma. Ok. Lembrando que tem que ficar uma pontinha da massinha cinza, claro. Ou então branca. Depende da qual que vocês forem usar. Aparecendo um pouco por trás do olho. Ok. Aí pra fazer o nariz dele. A gente pega um pequeno pedaço de massinha ciana. E colocamos mais ou menos aqui, ó. Desse jeito. Daí então, com uma esteca. A gente basicamente faz o que? A gente faz dois cortezinhos aqui. Desse jeito, ó. Um aqui. E outro aqui. Pronto. A gente vai dando uma arrumadinha. Deixando um pouquinho mais triangular o narizinho dele. Ok. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí a orelha. Porque o Godzilla, em algumas adaptações dele, ele tem tipo uma orelhinha de gato. Digamos assim. Não é só colocar aqui um pedacinho bem pequeno de massinha ciano. Daí, dessa forma. Então a gente adere aqui com o boleador. Que daí já fica com a cavidade da orelha mesmo. Daí. Desse jeito. Desse jeito. Dessa forma. Ok. Ok. Aí faltam pequenos detalhes, que no caso são os dentes. Pra fazer os dentes, a gente basicamente pega uns pedacinhos, ó. De massinha branca. Desse jeito. E a gente coloca aqui na região interna da boca dele. Que são tipo as presinhas, ó. Calma. Eu vou fazer aqui na parte de baixo, que dá pra aderir melhor. Ok. Desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. Aí. Aí as presas, que são os dentes mais visíveis de quando o Godzilla, o Baby Godzilla, acaba de nascer. São basicamente duas aqui e duas no maxilar superior. E a língua dele, é só a gente pegar uma bolinha de massinha vermelha, achatar e fazer um pequeno recorte no meio. Daí, então a gente coloca delicadamente lá dentro da boca. Ok. Só que aí o negócio tem que zoar um pouquinho com a minha cara. Tem que fazer do jeito convencional. Achei que ia conseguir, né, colocando ali só com a mão, mas não. A gente usa uma ferramenta mais fina, que é pra auxiliar a gente a colocar ali no fundo da boca a linguinha. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Aí as placas dorsais, elas são mais ou menos dessa forma. A gente vai basicamente pegar pedaços de massinha ciano. Vamos achatar desse jeito. E em volta, a gente vai pegar a massinha cinza claro e vamos ir colocando pra fazer os espinhosinhos dele, ó. Dessa forma. Ok. Aí, gente. Continuando aqui a modelagem do Baby Godzilla. E como podem ver, já tá praticamente finalizado. Só falta um pequeno detalhe que, no caso, são as pequenas placas dorsais brancas que ficam em volta das que tem o miolinho ciano. Pra fazer essas placas dorsais menores, vocês precisam basicamente de massinha cinza claro. E vão colocar dessa maneira. A ordem pra vocês colocarem é a seguinte. Vocês tem que começar com as pequenas na cabeça. Aí chega mais ou menos no meio do corpo, já tem que ter a maior de todas. Em ordem crescente. E depois vai diminuindo até a ponta da cauda. Ok. Aí pra fazer essas repartições dentilhadas aqui, ó. É basicamente o que? A gente pega uma ferramenta que é pontinha de silicone ou uma esteca e fazemos um corte dessa maneira, ó. Desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. E ao longo do corpo, a gente vai pegar também a ferramenta que é pontinha de silicone e vamos fazer, ó. Recortezinhos. Porque como ele é um filhote, ele não tem tantos detalhes assim. Ele é uma coisa mais... É um corpo mais liso. Não tem tantas escamas. Ok. Então, deixa eu dar uma focadinha aqui agora. Finalizado aqui o Baby Godzilla feito com massinha de plastilina. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. E finalizado. E só deixando bem claro. Quem não leu direito o título, essa daqui é a parte 1. Ou seja, na parte 2 eu vou ensinar a fazer a segunda forma desse Baby Godzilla. Ok? Só isso falou pra vocês. E fiquem atentos para o novo episódio de Monster Verso. E aí... E aí...